Olá galerinha do Cartola, aqui estou eu de novo. Meu nome é papapapapá Paulo, e hoje tem jogão na sua telinha. Internacional e Chivas do México. O jogo é às 9h50 da noite, você não pode perder. Ou pode. O Inter é o Brasil na final da Libertadores. O Inter venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas nada está decidido ainda. O time que fizer mais gols ganha, assim como o time que fizer menos gols perde. A torcida do Internacional está empolgada para o jogo, que pode ser o jogo do Bida Libertadores. A torcida do Chivas, bem, ela está simplesmente cagando e andando para o jogo. Mas é isso, para que time você torcerá? Em. Internacional, o Colorado. Ou para o Chivas, atualmente o Grêmio do México. Bom, eu já estou aqui com meu Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, o melhor. E fazendo a minha pipoquinha com manteiga, para assistir este belo jogo. Eu, como não escondo nada, admito que estou torcendo para aquele time, que se chama.